Qual é, Husky? Tu tá passando mal? Não tá aguentando os pesos mais? Não é isso, Sarilho Chefe Aquela mina do clipe lá Não sai da minha mente Tu tá viajando, Husky Mas se é assim Por que tu não fala pra ela, então? Então demorou Vou falar pra ela, então Se liga aí Quando te vi a primeira vez Já sabia no que ia dar Tua beleza era estupidez Tive até receio de olhar E eu até frio na barriga Contigo no clipe contra a Senna Nem olhei pra alguma amiga Fiquei até meio devagar Ela chamou tua atenção Me pediu pra barriga dela beijar O videoclip era ostentação Mas não quis deixar ela avogar Quando peguei na tua mão Preferi pouco falar Sabia da minha intenção Mas preferi ainda evitar Tive medo de ir ao chão Mas tu perdeu até o ar Tive medo e não foi em vão Mas tinha mesmo que arriscar O estilo bad ficou de lado Foi foda, fiquei confuso Morena linda, cê tá ligado? Fiquei louco mesmo sem uso O husk agora tá na tua mão E o calçou verba e até rir E eu que sempre segurei o refrão Dessa vez tu deixou o porban aqui ir E esse bagulho fica frenético Quando nós dois se encostam É muito mais do que estético E eu sei que tu também gosta Sem intervalo te quero inteira Cada detalhe do teu gol Tu treina pesado, né? De bobeira, tu me arrepia Só com um sopro Teu nome não sai da minha mente Onde quer que eu esteja E aquele pensamento frequente Viaja o mesmo é quando me beija Será que é onda de trembo Ou será que é onda de nai? Mesmo sendo um louvo Ainda trembo Pra mim é cabulosa demais Será que é onda de trembo Ou será que é onda de nai? Antes dela já nem me lembro Será que antes eu tinha paz? Será que é onda de trembo Ou será que é onda de nai? Mesmo sendo um louvo Ainda trembo Pra mim é cabulosa demais Será que é onda de trembo Ou será que é onda de nai? Antes dela já nem me lembro Será que antes eu tinha paz? Foi ela que me fez perceber Que as espartas são diferentes Já sabia que ia me arrepender E essa mina é chapa quente? Bri foi de primeira, Bri sim, de privilégio Bri não é de princesa, Bri chegasse é um sacrilégio Tu és minha rainha, minha fitness traçada E se calcinha já é minha, vem que eu te quero pelada Quero só ver tu me esquecer, quero ver tu me tirar da cabeça Já estou eu pra enlouquecer, então vem logo pro que interessa Parece que a testo domina, parece que teu cheiro me envolve Mistura de tesão com endorfina, mais letal que um revolver Teu cabelo até na bunda e teus pelos descoloridos E uma coisa que não muda é o que tu geme no meu ombro Você de salto e lingerie, eu e minha cara de perfeito Adoro mesmo quando você ri, me sinto dono do universo Com ela sempre foi pra valer Irmão tu tem que se afastar Não é questão só de eu querer Mas é a missão pra executar Se isso rola acontecer, nunca vai cicatrizar Tá bom, não sei perder, então deixa eu ver no que dá Ainda há tempo rainha, já que o futuro é nóis que faz Não deu pra ficar na minha, se é contigo que eu tenho paz Será que é onda de trembo ou será que é onda de nai? Mesmo sendo um lobo ainda temo, pra mim é cabulosa demais Será que é onda de trembo ou será que é onda de nai? Antes dela já nem me lembro, será que antes eu tinha paz? Será que é onda de trembo ou será que é onda de nai? Mesmo sendo um lobo ainda temo, pra mim é cabulosa demais Será que é onda de trembo ou será que é onda de nai? Antes dela já nem me lembro, será que antes eu tinha paz? Paz, 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 paz Tô louco Aqui tá igual É nóis RP, porra Valeu Paz, 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 paz